No sul do país, o parque inaugura a piscina de chocolate. E visitantes de todo mundo invadiram o local na madrugada de ontem para mergulhar nessa delícia. Mas nem tudo é festa por ali. Câmeras de segurança registraram Billy Ronca dono da maior fábrica de chocolates do mundo tentando drenar todo o chocolate da piscina. E a bruxa da fábula João e Maria é pega em flagrante tentando sequestrar garoto. Ela conseguiu? Não, deu errado. Pra garota que deu certo. Mas é claro, garoto é o chocolate que dá certo. Está começando mais um Polêmicas na Cozinha! E já começamos diretamente da piscina de chocolate. Nosso repórter Luke traz mais informações. É com você, Luke! É isso mesmo, pessoal! Eu estou aqui agora em frente à piscina e a situação é delicadíssima. Adultos estão proibidos de entrar. As crianças dominaram a piscina e dizem que só vão liberar a entrada desses adultos quando eles assegurarem a elas mais tempo de brincar, mais tempo ouvindo histórias e mais tempo comendo bolo, torta, cookies. Tudo de chocolate, é claro, gente! De volta pra vocês no estúdio porque o negócio aqui, ó, vai longe! Obrigado, Luke! Bom, já que o nosso repórter está proibido de entrar na piscina, vamos saber o que o nosso chefe gentil anda aprontando. Pessoal, para que esse negócio de piscina de chocolates você pode mergulhar nessa delícia dentro de casa mesmo? Olha aqui, eu estou no conforto aqui da minha cozinha e vou finalizar daqui a pouquinho essa deliciosa trufa que pode ser preparada com chocolate Nestlé 2Fries ou com chocolate garoto. E aproveitando, falando em preparações e receitas, aqui na descrição do vídeo nós temos um link que vai levar vocês a inúmeras receitas de chocolate Nestlé 2Fries e também chocolate garoto. Pessoal, eu mergulho no chocolate e vocês, resistem ou mergulhem? É, parece que essa tal piscina aí miou para os adultos, né, gente? Ainda bem que temos aqui os nossos chocolates. Eu estou no time do gentil, tá, gente? Também prefiro ficar aqui com os chocolates Nestlé, que aí não tem erro nenhum. Opa, opa, opa! Acabei de receber aqui, gente, um furo exclusivo. Imagens fortes. Peço que vocês tirem as crianças da sala diretamente de São Paulo. Sim, parece que é uma explosão, gente. Uma explosão de quê, produção? Pelo amor de Deus! Ai, de sabor. Explosão de sabor! É isso mesmo, Luque? Volta, criança, para a sala. É isso mesmo, Fiedu. Agora eu estou no meio de um experimento que vai entrar para a história. Que emoção, minha gente! Vocês estão prestes a conhecer o novo hit da gastronomia mundial. Um hit especial para chocolatras. Esse povo que gosta de comer chocolate até, até, até na pipoca! Isso é um absurdo, gente, um absurdo! Não, gente, não. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira. Primeiro cara não entra na piscina agora, eu vou me retirar. Calma, calma, não, calma! Volta aqui! Ai, Toro, isso, eu vou me retirar! Você tá recebendo pra fazer isso! Eu vou reclamar ali com a produção. Nossa, o cachê, gente! Não, o chocolate que eu já roubei! Calma, fala a gente que se forma em jornalismo, gente. Eu passei… Quantos anos de jornalismo, ué? Toma vergonha na sua cara! Eu passei anos estudando, gente, pra passar pra essa situação. O cara, para o negócio aqui, é uma coisa séria, pra estourar a pipoca! Ô, Luke, ô, Luke, por favor, né? Agora, eu vou jogar esse chocolate branco derretido em cima dela e, voilá, prestem bem atenção. E temos aqui o mais novo sucesso da gastronomia mundial em primeira mão, neste fantástico furo de reportagem do Polêmicas na Cozinha. Aliás, quem quiser ver como faz essa belezura, pode passar no site de receitas Nestlé. Não, vai destruir a pipoca, colocando um negócio ali… Calma, calma, você nem sabe! Olha aí, ó… O que que é? É a pipoca com chocolate. Você tava reclamando aqui da pipoca com chocolate. É assim, ó… de aparência. Já que tá aqui, né, gente? Não, mas eu vou ver o sabor também, né. Porque ele tem… E aí? Toma, toma. Aí critica sem saber, depois fala de mim, então só reclamou. Olha quem fala! Pois é, pra quem que tava reclamando agora? Come a pipoca, vai, come aí. Tá gostoso? Tá bom, mano? Tá gostoso. Não tem chocolate branco ainda, né, gente? Gente, Mr. Pink deu. Ai, tem que pegar aqui, ó, tá? Ai, lambe até a mesa, né? Ai, desculpa, viu? Ai, desculpa, viu? Pode cortar aí o que eu falei, tá? Hum, agora fica com, né, assim… Nossa, eu tô tudo melegado. Lembe! Tem que devolver a roupa, não suja, Eduardo. Hum…